Forró da Chinelinha 2018 Vão dançar forró meu povo Isso é chique do forró Alô Marquinhos Produções Aqui no Sítio Real A segunda festa da Chinelinha Vão dançar forró meu povo 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 Lá no meio do salão Atupe lá no cano Tutu do pezão Todo mundo acendido Forró não pode parar Fica pauta gravadura e a verminha vai rocha Forró do Gênemente Forró da Chinelinha Forró do Gên common Forró da Chinelinha Forró da Chinelinha Vão dançar forró Pennsylvania Vão dançar forró Vão dançar forró É vossa producción Se a chinela quebrar, tá no meio do salão Bota o panela no canto e continua o pasão Porró só nunca sentido Quando é piranha, tia Regina Mas se a chinela quebrar Lá no meio do salão Bota o pedala no canto E continua no pesão O barro não pode parar O caboclo vai dançar E a galera vem Vai tanto ouvir pra fazer a percussão, hein? Vai tanto ouvir pra fazer a percussão, hein? Vai tanto ouvir pra curir os congas E os crocs sonoram Vai tanto ouvir pra fazer a percussão Vai tanto ouvir pra fazer a percussão A Regina e a Rosé E a Andressa E a Frida não Vai tanto ouvir pra fazer a percussão Vai tanto ouvir pra fazer a percussão Vai tanto ouvir pra fazer a percussão Olha o forró da chinelinha 2, pica-pau, DJ Eita, mulher porroseira, cheque do forró Eita, mulher porroseira, que gosta de dançar Forró Eita, mulher porroseira, que gosta de dançar Forró Forró Eita, mulher porroseira, vai dançando no salão Fazendo a mulherada arrastar o pé do chão E o chão só pega, vai tocando a multidão Forró Eita, mulher porroseira, que gosta de dançar Eita, mulher porroseira, que gosta de dançar Forró Eita, mulher porroseira, que gosta de dançar Forró Eita, mulher porroseira, que gosta de dançar Eita, mulher porroseira, que gosta de dançar Eita, mulher porroseira, que gosta de dançar Chiquinho do forró Cheada, chinela É nóis, ela que eu vou dançar porra É chiada a chinela que eu vou dançar porra É chiada a chinela, é chiada a chinela É chiada a chinela que eu vou dançar porra Sigra o vestido da presa É chiada a chinela que eu vou dançar porra Você é chique do forró Chegou Avisa aí pra galera, chiquinho e panda chegou Hoje é festa, vai rolar aquele show Avisa aí pra galera, hoje tem piseiro A festa é boa com o caceteiro Avisa aí pra galera, chiquinho e panda chegou Hoje é festa, vai rolar aquele show Avisa aí pra galera, hoje tem piseiro A festa é boa com o caceteiro E hoje tem adrenalina, hoje tem animação Chiquinho e panda chegou, pra fazer o porrozão A galera entrar no clima, ninguém vai ficar parado A galera vai dançando, aquele rio quebrado Coisa gostosa, bonita de se ver Todo mundo balançando, tá batando, tá morrendo E hoje o sol, tá morrendo E hoje o sol, vai rolando, chiquinho e panda vai roxar Toninho vai roxar Pra você, você Avisa aí pra galera, chiquinho e panda chegou Hoje a festa, vai rolar aquele show Avisa aí pra galera, hoje tem piseiro A festa é boa com o caceteiro Avisa aí pra galera, chiquinho e panda chegou Hoje a festa, vai rolar aquele show Avisa aí pra galera, hoje tem piseiro A festa é boa com o caceteiro E é tocada pela vermelha do sol, sol Essa é nossa Para montar Avisa aí pra galera, que hoje o sol chegou Já peço, vai rolar aquele show Avisa aí pra galera, hoje tem piseiro Piseiro, festa com o caceteiro Avisa aí pra galera, chiquinho e panda chegou Ele vai rolar aquele show Avisa aí pra... Vai não, eu vou rolar aquele show Eu vou rolar aquele show Eu vou rolar aquele show A festa é boa com o caceteiro E hoje tem adrenalina, hoje tem animação Chiquinho e panda chegou Pra fazer um porrozão A galera entra no clima, ninguém vai ficar parado Chiquinho e panda chegou Pra fazer um porrozado Coisa gostosa, muito de se ver A cadeira pra dançar Não tá botando o camo, hein Onde a união vai rochando De soltega vai rochar Chiquinho e panda chegou Pra fazer você dançar Avisa pra galera, chiquinho e panda chegou Hoje a festa vai rolar aquele show Avisa aí pra galera, hoje tem piseiro É de percursar, vai roça, caceteiro Avisa aí, vai bombado Hoje a festa vai rolar aquele show Avisa aí pra galera, hoje tem piseiro A festa é boa com o caceteiro Agora Jesus Forró da gota Bora balançar Gravando ao vinho E deixa ficar Vem veneno o som Mas hoje tem adrenalina, hoje tem animação Chiquinho e panda chegou É menino, amor de forró É bem A galera entra no clima Olha aí, rapaz, é só carrapeta E panda chegou Bota pimenta Dois rancos sem tabaco Bota fogo no tabaco, negócio É, 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 é A festa é de gata A festa é da gostosa Bonito é de ver Chiquinho e panda chegou Pra fazer você Avisa aí pra galera, chiquinho e panda chegou Alô, Corim Avisa aí pra galera, namorou Avisa aí pra galera, chiquinho e panda chegou Alô, Corim A festa vai rolar aquele show Não é impregulido Hoje tem piseiro Essa é boa Essa é boa Olha, menina, se eu te pego Vou te fazer gostosinho Quero ver você dançando no passinho do Chiquinho Menina, se eu te pego Vou te fazer gostosinho Quero ver você passando no balanço do Chico Infine, desce, infina Infine, desce, infina Infine, desce, infina Infina, infina Infine, desce, infina Infine, desce, infina Infine, desce, infina Infina, infina, infina Isso é Chiquinho e forró Gravando ao vivo Aqui no Sítio Real Na festa da chinelinha Segura a sua carinha Olha, menina, se eu te pego Vou te fazer gostosinho Quero ver você dançando no passinho do Chiquinho Menina, se eu te pego Botão em branco Vou te fazer gostosinho Quero ver você dançando no passinho do Infine, desce, infina Vai, infine, desce, infina Vai, fotinho Infine, desce, infina Infine, desce, infina Infine, desce, infina Infine, desce, infina Infina, infina Bora aí Chiquinho, forró e bando ao vivo Olha, Maria Paulino Olha, gatinha, se eu te pego Vou te fazer gostosinho Quero ver você dançando no palo Eu sou do Chiquinho Sou do Chiquinho Venina, se eu te pego Vou te fazer gostosinho Quero ver você dançando no palo Paulinho Infine, desce, infina Infine, desce, infina Infine, desce, infina Ah, ah, ah Infine, desce, infina Infine, desce, infina Infine, desce, infina Infina, infina Infine, desce, infina Infine, desce, infina Balança, balança aí Balança o corpinho teu Balança, balança aí Quero ver mexer aqui no Balança, balança aí Balança o corpinho teu Balança, balança aí Quero ver mexer aqui no Vai e vem, vai e vem Vai e vem, vai e vem Vai e vem, vai e vem Vem fazendo xengengeng Vai e vem, vai e vem Vai e vem, vai e vem Vai e vem, vai e vem Vai fazendo xengengengeng Balança, 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 vai, balança, 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 vai descendo até o chão Vai aí, rapaz, balança, 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 vai mexendo até o chão Eca babão de forró Olha o gênio aí, que data dele Puxa a uriã dele Tchacara Ó a Maria Rita, bora a Belinha, amiga Balança, balança aí, balança e corpinho dele Balança balança aí, quero ver mexer de novo Balança balança aí, balança o copinho da dança Balança aí, quero ver mexer de novo Vai, vem, vai, vai e vem, vai e vem Vem fazendo o Schengen, botonha Vai e vem Vai e vem, vai e vem, vem fazendo o Schengen Balança balança, balança Balança balança, balança balança Vai descendo, vai descendo, meu parceiro, Elton Fernandes Vamo aninha, Moraes Lançar do porro, só do inhar Vamo aninha Vem, menino E vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem Vai e vem, vai e vem Vem fazendo um shen'engue Vai e vem, vai e vem Vai e vem, vai e vem Vai e vem, vai e vem Vem fazendo um shen'engue Balança, balança, vai Balança, balança, balança Balança, mas não cai Vai descendo, meu amigo Jornal Balança, balança, balança Vai fazendo até o chão Vai, vai e vem Oi, balan Vai, vai e vem, vai e vem Com a Dom Maria Deixa eu venho olhar pra sua vida Ai, é, tá Dom Maria José Me desculpe, já que eu decisei Que foi o caso de maluqueira De camisa larga De bola e papai Vem na hora da doutera Que a senhora é só Fazer o dia que eu não pôde ver Sua filha me deixou desse jeito A palavra que ela mais fala Que a senhora é nova Mas hoje eu não vou aceitar Leva a outra pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Amém, desculpa da Rosaria Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Amém, desculpa da Rosaria Essa menina é um desenho do céu Me desculpe, já que eu decisei Me pegou hoje o caixão de maluqueira De camisa larga De bola e papai Trinta horas Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó E já me deixou desse jeito Que ela mais fala Que a senhora é nova Mas hoje eu não vou aceitar Leva a outra pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Deixa eu namorar a sua filha Deixa eu namorar a sua filha Amém, desculpa da Rosaria Essa menina é um desenho do céu Que te espindo, já que eu decido Eu namoro Dona Maria, deixa eu morar na sua vida Essa menina é um desenho do céu Será que vai chover? Dona Maria, deixa eu morar na sua vida A menina é um desenho do céu E Deus fica e joga fora Para o sucesso aí Alô, mujer.com Fora alemão A galera tá na graxa Deixa aqui no forró Travando ao vinho É a do balanço Pra do velo que é de balança Bota ao tabou Pra do velo que é de balança Você e de ceiro Selma que é de balança Bota para ovoir Quero ser a doj Você é o febel Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Bota a barba o autor Eu quero ver, quero ver Você é o quião Você é o febel É o baixinho 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 É o baixinho